E aí Vamos embora Vamos que é ir dormir, eu já vou, mas eu não sei Olha, olha Tô muito gorda, Jesus Eu sou tanto de calcinha e tô gorda Para de tirar pique da minha foto Que não tem nada a ver isso não Não sei não Não! Se fosse... Ei, mas eu tô ridícula, que nada a ver, pegar um ângulo assim e ver se... Deus me livre. Sou o Deus na causa. Uau! Para, pergosa! Uau! É que é muito sada, minha gente. Greti, mina. Ai, Greti, come! Não! Não, o que? Você me tomou. Eu fui essa moto. Ai, come! Mata a tua fome. Esse aí veio de Recife pra passear aqui em São Paulo. Minha gente, olha a perna de Paloma. Tá indo embora daqui, vai pro hotel, que fica bem ali. E a gente vai levar, né? Minha gente, tô levando o açaí pra comer mais tarde. Mais tarde não. Daqui a pouco, que depois eu vou dormir e Paloma tá levando aquele lanchinho dela. Porque ela passa fome. Gente, a gente tá passando mal de frio, todo mundo aqui. Mas vai, Paloma, passa mal, passa mal, passa mal. A gente vai fazer isso. Agora eu posso fazer. Eu tô brincando. Mas eu sempre que fazer isso, minha gente. Tô bestinha. Olha o quarto. Olha que bagunça. A tua fome, né? A tua fome, né? Tchau, tchau.